Semana Europeia da Mobilidade celebrada sem trânsito no coração da cidade de Famalicão. Combina e move-te. É este o slogan da Semana Europeia da Mobilidade que decorre até 22 de setembro e à qual Vila Nova de Famalicão se associa com um conjunto de atividades promotoras de modos de locomoção suaves para o meio ambiente. A iniciativa arrancou este sábado com a ação Pelo Chão da Cidade, que abrange um conjunto de atividades abertas ao público que vão desde a educação rodoviária à dança e que acontecem até às 18h30 na Praça Dona Maria II e na Rua João de Faria Guimarães. E são vários os motivos de interesse para quem percorre o centro da cidade. As empresas do Conselho apoiam-nos, dando-nos desperdícios de tecidos e nós transformamos em matéria-prima e sacos de tecido, sacos de pão, mochilas. Também temos aqui referenciados os nossos museus do Conselho, em bordado. Temos sacos de praia. Fundamentalmente é isso. Trabalhamos com utentes que são nacionalizados no âmbito social e pretendemos trabalhar não só a inclusão social e também o isolamento, mas também a parte empreendedora, em que vendemos os nossos saquinhos através da Associação de Moradores do Ousado, que é o nosso parceiro, e revertemos esse dinheiro para bens essenciais que essas pessoas necessitam. Estarem aqui nesta iniciativa da Semana da Mobilidade é uma excelente oportunidade para mostrar o vosso trabalho. Sim, é uma excelente oportunidade para mostrar o nosso trabalho e não só. Também trabalhamos o ambiente de uma forma, não em termos de mobilidade, mas em termos sustentáveis, não é? Porque a utilização de sacos de pano também estamos a contribuir para a sustentabilidade. A bicicleta já há muito tempo que ganha muito terreno e desde que os preços dos combustíveis começaram a subir cada vez mais e temos tido essa procura na nossa loja constantemente todos os dias. É importante o pessoal perceber que existem muitas opções, existem muitos valores diferentes e mesmo dentro da mobilidade da bicicleta existe a parte em que só temos que dar hospedais e depois já existe a parte também elétrica nas bicicletas, em que a bicicleta já nos vai dando uma ajuda e já nos ajuda nas subidas, já conseguimos chegar ao nosso posto de trabalho sem estar suado porque a bicicleta vai fazer parte do trabalho por nós na pedalada. João, nos últimos anos a verdade é que o paradigma está a mudar. Sente que tem vendido mais bicicletas? Naturalmente, desde o confinamento o pessoal nota-se que quer sair de casa, quer fazer desporto, quer estar mais saudável. Então sim, desde o confinamento que estamos a ter um volume de vendas superior. E volto a dizer, desde também que o preço dos combustíveis começou a aumentar, temos tido uma procura também muito maior para ir para o trabalho, para fazer a deslocação do dia-a-dia. Isso é importante. Esta iniciativa é importante para vocês? Claro que sim. Nós tentamos estar sempre do lado da Câmara Municipal. Tentamos também promover várias atividades nós enquanto empresa e quando a Câmara faz atividades em que nos pode incluir, queremos estar cá de mãos dadas, claro que sim. A importância é grande, pois nós fazemos questão em participar sempre em todos os eventos que são possíveis. Estar sempre também do lado da Câmara também é importante e da Junta de Freguesia de Ribeirão. E aproveitamos também estes eventos para divulgar a nossa associação e para divulgar a bicicleta antiga, que era um meio de transporte dos anos 50, 60 e 70 e até dos anos 80, em que as pessoas utilizavam para ir trabalhar e um bocadinho também, um bocadinho não muito, em igual modo, o traje antigo. Relativamente a esta iniciativa, é uma oportunidade também para angariar em sócios? Sim, se for possível, também estamos a divulgar a associação e sempre com o intuito de aumentar o número de sócios. Somos uma associação pequena, mas temos sempre... Quantos sócios têm? Neste momento temos 25 apenas. Os senhores promovem, sobretudo, passeios de bicicletas antigas? Nós promovemos e fazemos um passeio anualmente em Ribeirão. Este ano já foi o oitavo. Começamos em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 não se fez e fizemos agora o oitavo. Fazemos questão, ou até hoje temos feito questão em cada um dos nossos eventos, temos que ter um brinde diferente. Nós aos participantes e aos nossos parceiros oferecemos um brinde igual no final do evento. Esta iniciativa é muito importante, assim como foi muito importante o dia da criança para a captação de novos atletas e divulgação da modalidade. Muitos destes que estão cá hoje vieram de modalidades idênticas, então o nosso intuito foi trazer o treino até aqui e tentámos captar. Vamos agora entregar flyers, vamos tentar trazer mais miúdos para a modalidade e é bastante importante esta divulgação toda para nós. Como é que está o basquetebol no FAC? Já reparei que tem muitas crianças a jogar basquetebol, o que é bom sinal, não é? Sim, sim, está muito bem, ainda bem que sim. Tivemos aí problemas com Covid e com outras situações que quebrámos um bocado, mas felizmente estamos a crescer bastante, estamos no melhor ano, desde que recomeçámos a atividade desde há 10 anos, estamos com muitos, muitos miúdos e felizmente a atividade física, os pais começam a perceber que é bastante importante para eles e eles têm gostado bastante do basquete e tem sido bom para nós também. A Semana Europeia da Mobilidade prossegue na terça-feira com a colocação de bicicletários na Escola Básica Integrada de Irnô Santa Maria. Destaque também para o dia 22 de setembro, quinta-feira, data da celebração do Dia Europeu Sem Carros. Neste dia, atividades abertas ao público junto ao Centro Escolar de Ribeirão.